Música Posto Túnel, tudo da melhor qualidade pra você, combustíveis small, marca de grande renome no mercado, troca de óleo, calibragem, todo o cuidado que seu automóvel merece. Posto Túnel, vem aproveitar a nossa sensacional promoção, troca de óleo e lubrificante em até 3 vezes nos cartões de crédito. Imperdível, aqui no Posto Túnel, esperamos por você. Conheça também a mais nova loja de conveniência de Assis e região, aqui no Posto Túnel, rede de lojas de conveniência, agora uma linda loja em Assis. Posto Túnel, e conveniência, agora! A cada 5 bebidas cremosas, você ganha um copo exclusivo da Nescafé. Música Chope todos os dias, 3 por 12 reais. Música Experimente também a deliciosa Esfirra Árabe. Posto Túnel, e conveniência, agora! Rua André Perini, 17, fones 3324-2939 e 3324-3425. Posto Túnel, Assis! Rua André Perini, 17, fones 3324-3425.